Pessoal, essa daqui é a marcação da casa do Cupido. Talvez não tenha ficado claro no primeiro vídeo, porque é muita informação para vocês assimilarem. Mas nós fizemos algumas alterações importantíssimas, né Cupido? Foi. Inclusive nós incluímos um banheiro pequeno para o pontinho comercial de vocês, que vai ter aqui na frente. É um palete. É um palete. Como é o nome, rapaz? É um palete. É um palete. É um palete. É isso. Mas depois, galera, eu vou estar explicando melhor, tá bom? A galera está terminando ali. Agora nós temos dois mil tijolos, né Cupido? Três mil. Três mil? Foi dois milheiros aquele dia, né? Três mil. Três mil tijolos aí. A gente vai ter uma segurança para trabalhar. Eu acho que eles fazem ponto de radia. É, o inverno está... O inverno para cá está um pouco rigoroso, então o material para cá fica mais difícil antes de trazer. É, porque o bairro ainda não tem asfalto, galera. Os caminhões de entrega não sobem, mas a gente já está suprindo aqui a obra com o máximo possível. Tem quantos sacos de cimento? Tem dez sacos. Dez. Só que o cimento já é mais fácil, porque a gente pode ficar... Pode trazer até na moto. Na moto, é. Até o carrinho de mão. E por aí vai. Seu Antônio, chega para cá, meu filho. Hoje... Pronto. Começa a... Galera, a gente ainda não havia... Feito a escavação, porque com a chuva, a vala vai encher, né? A gente estava esperando a pedra. Essa pedra, galera, é uma forma de construção muito segura aqui na nossa região. Inclusive, a casa dos meus pais, ela tem uma... Ela também é feita com um baldrame com pedra. Extremamente seguro. Recomendado também. Aqui na minha cidade, a gente já não acha mais. Buscamos de fora. Mas agora que a pedra chegou, vai abrir as valas, colocar a pedra, colocar o concreto, fechou, parede começa a subir. Não é isso? Isso. Olha, ele estava agora elogiando o outro pai dele. Era mesmo? Ele não. Eu não fui a marca. Falou não? Falou não. Não, mas você não elogiado não. Não tem problema não, né? Tá certo, então. Então é isso. Quer dizer alguma coisa para o pessoal? Mas dizer para o pessoal aí que assiste a gente, né? Que hoje nós vamos... A gente já começou um pouco, mas hoje vai começar a pegada segura da obra do Cupim. Show de bola. E a galera vai acompanhar aí em tempo real. E aí, se Deus quiser, a gente vai iniciar essa obra e Deus vai dar permissão para a gente dar a finalidade dela. Vamos ver. E aí, a pessoa vai dar e aí, a gente vai abrir e aí, a gente vai... Obrigado.